Já não é mais o mesmo, que era o celeiro de jogadores, né, que os times grandes contratavam. Eu tive também uma proposta, quando eu estava no São Bento, do São Paulo. E o diretor do São Bento, quando me trouxe para São Paulo, ele falou, ó, o São Paulo está me interessado em você. Mas você já estava, o seu passeio era do São Bento? Não, mas era do Corinthians, ele falou assim, ó, como você é do Corinthians, então é difícil fazer um negócio sobre o Sinto Mateus e eles desistiram. Mas eles queriam você. Aí eu tinha que voltar para o Corinthians, passe preso, aí eu voltei para o Corinthians. Quando eu fui para o São Bento, eu fui ganhando 3 mil, vamos supor. Olha só o que aconteceu, eu ia ganhando 3 mil. No Corinthians ganhava 1, aí eu fui ganhando 3 mil no São Bento. Quando eu voltei para o Corinthians, o Corinthians tinha que me pagar 12 mil, correto? Porque eu já vim valorizado. Diminuído para 3 mil. Aí ainda me falaram assim, é. Eu falei, poxa, mas eu ganhava 6 mil. Agora vocês estão diminuindo para 3? Não, você ganhava 1. Você ganhava 1, nós estamos aumentando 200%. Estamos aumentando para 3 mil. Então você acha que, pô, como é que o jogador vai ter motivação? Porque ele desvaloriza o cara. Não é fácil. Agora hoje em dia é bem diferente disso aí. Se fosse no futebol de hoje vocês estavam... Vocês não estariam nem aqui comigo, né? Mas aí Silva, da Francana, Palmeiras, e aí? O que que... Como seguiu o restante? Foi relacionado com a Seleção Brasileira, depois... Aí quando a volta do pole, em 1980, Palmeiras teve uma fase muito ruim. Que eles já estavam no banco. E quando eu entrava, o time também não ganhava. Não ganhava. Então, aí já foi desanimando, eu já queria sair também. Aí já, no final do ano, apareceu uma proposta de eu me transferir para o Santa Cruz do Recife. E eu conversei com a diretoria e achei bom que eu queria jogar lá no Recife também, né? E fui para lá. Também não no Santa Cruz, mas só que também não me dei muito bem lá não. Aí eu queria voltar para São Paulo, para a região daqui. E logo, logo, o Urubatão Calvo Nunes, que era o técnico da Londrina, pediu minha contratação. Aí eu já vi para o Londrina, não joguei muito, mas campeão Paranaense, em 81. Certo. Aí, do Londrina? O Londrina eu fui para o Mato Grosso, com um contrato de três meses, mas era para jogar só um mês. Que estava terminando, mas eu fiz de três meses, que não podia fazer menos que isso. E era só um mês. Fui vice-campeão lá do... Lá no... Operário? No outro. O que time? Operário, mas não de campeão. Não, de Várzea, né? Várzea Grande. Tá certo. E você, meu caro Alves, aí... São Beto, essa história toda, aí você foi para onde? Você foi para o exterior também, né? Ah, depois que eu saí do Corinthians? Obrigado.